No quadro Forças do Bem de Hoje, o delegado Maurício Freire vai mostrar como os drones se tornaram aliados e importantes nas ocorrências policiais. Vamos ver juntas. Hoje nós vamos conhecer a unidade da Polícia Civil de aeronaves remotamente pilotadas, o Sate 5 do Esquadrão Pelicano. É o futuro já presente na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esta nova unidade pertence ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas e à Divisão de Operações Especiais. Embora ambos sejam pilotos das aeronaves remotamente pilotadas, a equipe é composta por três componentes. Alguém que está pilotando, está no comando da aeronave, um observador e uma pessoa que faz a segurança de toda a equipe. São basicamente dois tipos de voo. O primeiro deles é quando nós estamos visualmente observando a aeronave, por isso a importância do observador. Ele está concentrado para não perder essa aeronave. E o segundo, num estágio mais avançado, drones mais avançados, é aquele voo onde o drone sai dos operadores, da campo de visão dos operadores, entra num outro estágio, e aí pelos equipamentos a gente acaba observando o que está acontecendo e direcionando o drone. A importância do segurança é porque às vezes a gente está em áreas hostis. Nós não estamos sempre numa área tranquila e segura. Essas aeronaves, elas são fenomenais. Elas participam de vários tipos de missão. Nas buscas, o que normalmente se fazia é a utilização das aeronaves helicópteros, aonde você se aproximava muito do solo, num voo chamado Curva do Homem Morto, um voo altamente perigoso, para tentar abrir o mato, abrir a mata e identificar alguém que tivesse se evadido, ou enfim, às vezes um corpo que está no local. Hoje, com essas aeronaves, a gente utiliza um equipamento aonde a gente pode manter a altura, não há o risco da tripulação estar a bordo, e a gente consegue identificar não só um veículo, como uma pessoa e muitas vezes um cadáver em local de mata. Esse modelo de drone, ele tem duas câmeras. A câmera RGB, que é a visual comum que nós vemos, colorida, e a de baixo é a câmera térmica, e também com sensor infravermelho. Se eu vou fazer um voo noturno, ou vou procurar alguém que está escondido no meio de uma mata, do milharal, no meio de árvores, a gente aciona a câmera térmica. Ela não vai buscar detalhes físicos da pessoa, ela vai mostrar acinzentado o ambiente, e o corpo que está se movendo, ela vai pegar a temperatura do corpo, ela vai ficar mais escura, preto, cinza mais escuro, dependendo do tamanho e o grau da altura e da distância. Além dessas duas câmeras extremamente potentes, embora pequenas, potentes, nós temos outros tipos de equipamento que podem ser operados no drone, né? Nós temos um estrobo, estrobo que ele permite a gente ter uma visualização dele bem mais distante que o normal, ela é acoplada. Nós temos também um holofote para iluminação à noite, para dar apoio de localização, indicação de ponto para a equipe de terra estar abordando. Nós temos também o alto-falante, onde a gente pode dar voo de comando, alertas e mensagens pré-definidas de acordo com a missão. Eu queria convidar vocês agora para fazer um voo conosco, para ver a eficiência dessas aeronaves. Enquanto o comandante, o piloto, está observando da tela, essas imagens podem seguir para os nossos links, para a nossa unidade móvel, enfim, para a unidade de comando e controle de uma grande operação, mas o observador está visualmente acompanhando o drone. E o nosso segurança, ele acaba fazendo a proteção, então, das costas, ou de todo o perímetro da nossa equipe, para que seja uma operação segura. Então, mesmo durante o dia, um sol extremamente forte, muita luminosidade. Olha o que essa câmera termal consegue fazer. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir um pouquinho de como a Polícia Civil do Estado de São Paulo está se preparando, está treinando para proteger você. E agradecer aqui aos nossos comandantes, ao comandante Carlos, ao comandante Marcos, ao comandante Newton, e também agradecer aqui a todos que nos possibilitam treinar aqui e ajustar os nossos equipamentos e fazer essa matéria hoje no Estádio do Canindé, da Portuguesa de Desportes. Muito obrigado por nos permitirem estar com vocês. Amos demais e temos a honra de receber aqui, já o nosso colega, delegado Maurício. Obrigada por ter vindo. Muito boa tarde, é sempre uma alegria estar contigo, com os nossos telespectadores, com essa equipe fantástica que você tem aqui. E digo que a equipe da polícia, inclusive o Carlos que está aqui conosco, obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade também. É uma equipe fantástica e muito bem treinada. É, tem que treinar bastante, né, Regina? Porque, enfim, é uma tecnologia nova, moderna. Tem alguns brinquedinhos com a garotada, né? Hoje até a garotadinha menor pega com muita facilidade, mas nós temos uma responsabilidade muito grande de operar isso com segurança para a população, que nos tragam imagens e possibilidades de fazer uma operação segura para toda a população. Quando é que vocês decidem que vai ser necessária a ajuda do drone? De verdade é assim. A gente usa muito o helicóptero como um cone de observação aéreo. Perfeito. Essa imagem que você tem de cima, você consegue ver uma grande área, possibilita que as viaturas cheguem mais rápido no local da ocorrência e possibilita também uma coordenação geral. E às vezes o camarada sair por um telhado, fugir, entrar numa mata. Mas só que a gente, para utilizar essa aeronave, utilizava antigamente você fazendo um voo baixo, abrindo árvore, abrindo mato e tal. Chamando atenção, né? É, muito barulho, muito risco, um custo operacional alto. Se não vai desembarcar a equipe para atuar em solo, o mais adequado são esses equipamentos, as aeronaves remotamente pilotadas, que são aeronaves, são consideradas aeronaves, mas elas têm uma série de recursos que fazem com que você ache, inclusive, o camarada na mata lá. Sem precisar botar esse voo em risco. E toda vez que tiver alguém que fugiu, que está, ou que vai fazer um levantamento, então essa é uma arma muito grande também na inteligência policial. Eu vou fazer um levantamento numa área, eu preciso saber quem é a pessoa do bem ali, quem que está com armamento, quem que está traficando de repente, e a gente faz esse levantamento sem que chame atenção. E já aconteceu alguma apreensão, alguma prisão por conta do trabalho do drone? Há várias, quase toda semana agora. É uma unidade nova, né, das polícias no Brasil, mas principalmente em São Paulo, é uma unidade nova, o SAT-5, a unidade de drones, conhecida como Dronepol, né? E, mas recentemente nós temos feito, quase toda semana, quando não, dioturnamente, nós estamos em apoio. A Divisão de Operações Especiais apoia toda a polícia do Estado nessas situações difíceis, complexas. E quase todo dia a equipe de drone aí tem executado aí um auxílio muito grande nas prisões. Inclusive, a semana passada, dia 1º, né, doutor, quarta-feira, graças ao drone, a nossa visão térmica, a gente conseguiu flagrar um traficante jogando um pacote com drogas pelo telhado. Como esse drone, ele opera com dois tipos de câmera, câmera termal e a câmera visual, que é o que a gente vê colorido, né? Pela câmera termal, a gente conseguiu ver, ele saiu pelo buraco, jogou, se depois conseguiu, eu passo a imagem. Ele lançou o pacote em cima do telhado, a gente conseguiu captar isso, daí os nossos policiais de terra foram lá e pegavam. Se não fosse por esse recurso, ia demorar um pouquinho mais, porque todo mundo faz a varredura, os policiais fazem a varredura no terreno, né? Mas graças ao drone... Vocês viram o momento exato, Carlos? O momento exato, eu estava sobrevoando, quando eu falo, eu e a minha equipe, né? Sim. Nós estávamos sobrevoando o local, a gente via a cabecinha do cidadão saindo pelo buraco da laje e lançaram um pacote. Quando foram lá pegar, tinha dinheiro, tinha droga, etc. O fantástico, Regina, é que se você acha uma droga, o traficante vai chegar em juízo e vai falar, isso não é meu, mas nós temos a imagem normal, que dá o reconhecimento da pessoa e depois, se fosse só com essa imagem, ele jogando, talvez a gente não conseguisse visualizar isso. Mas pela câmera termal, a gente vê aquele objeto sendo lançado dele, então fica uma prova judicial também. Vocês me dão um minutinho? Vamos tentar colocar esse drone no ar? Aqui, vamos ver. Vou botar o drone para voar. É, bota o drone para voar. Vai voar aqui dentro do estúdio, vamos ver se vai dar certo, porque aqui é alto, mas não o suficiente para o drone. Nosso grupo aumentou, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Regina. Obrigada. Qual o seu nome? Marisol. Tudo bem, Marisol. Fazia tempo que você não vinha aqui, né? Isso, já faz acho que uns dois anos. Pois é, menina, parece que foi outro dia. Alex. Alex, sejam muito bem-vindos. Vocês trabalham numa mesma equipe? Só uma pequena... A configuração da equipe consiste em um piloto, um observador e um segurança. São, nós somos em três. Ah, tá. Só que cada um, cada um de nós três está apto a fazer qualquer função. Hoje eu estou com o piloto em comando, tá? Uma outra configuração eu posso ficar como segurança e o Alex vem pilotar, Marisol, a segurança. Então todos nós somos capacitados a fazer tudo, mas a configuração são três. Sempre três. Com funções policiais. Com funções bem definidas. Bem definidas. Perfeito. Regina, uma coisa importante até para os nossos telespectadores é que nós temos uma indução eletromagnética aqui muito forte por conta... Do equipamento. De todos os equipamentos que nós temos. E ele tem alguns sensores de segurança por causa da proximidade. Então nós vamos fazer pela primeira vez um voo com... um voo aí fazendo o teste, né? Qualquer coisa a gente se joga no chão. A gente pula, sai para trás do sofá e se joga no chão. O bandido já alvejou o drone da polícia? Ou tentou? Na Cracolândia, tá? Tem uns snipers. Eles ficam com bolinha de gude e com estilingue tentando acertar. Você tá brincando. Com bolinha de gude e estilingue? E eles estão denominados snipers. Quando ele vê os drones chegando... Drone, drone, quando você quer gritar, eles pegam bolinhas de gude, estilingue e ficam alvejando. Cada drone que eles derrubam, eles ganham uma porçãozinha lá de droga. E já derrubaram? Nosso não. Da Guarda Civil Metropolitana já derrubaram, mas o nosso ainda não. E aí, o que eles fazem com esse drone? É só derrubar. É só tirar... Ah, só para derrubar. Porque isso é uma plataforma de observação, como o doutor Maurício disse. Normalmente é usado o helicóptero, só que pelo custo, pelo barulho. Isso aqui é mais furtivo. Claro. Eu consigo fazer uma aproximação furtiva sem a pessoa ver. E esse drone aqui, eu consigo estar voando em torno de 100 metros, eu puxo o zoom e eu vejo a cor dos seus olhos. O cidadão nem sabe o que está sendo observado. E está vendo detalhe. Está, está vendo detalhes ali. Tá. Como na cana da semana passada, né? Bota ele no ar aí, vamos fazer o teste. Eu vou... Como eu disse, eu vou... O que a Marisol falou? Como a operação que teve a semana passada, que foi deslocado em 80 metros de altura, e o zoom estava ali para os operadores de terra entrarem com segurança. Que coisa. Vamos lá ver, gente. Qualquer coisa a gente se joga. Ele faz todo um cheque no chão, né? Quando ele opera, o próprio equipamento, ele se recheca. É como uma aeronave. É uma aeronave. Só que é pilotada remotamente. Como eu estou voando, estou fazendo um voo indoor, ele não consegue captar satélites, nada. Aqui tem muita interferência eletromagnética. Eu vou fazer um voo bem baixinho. Tá. Vocês vão estar... O que eu estou vendo aqui vai ser passado talvez pelo mundo. O que ele observa na tela, nós vamos tentar passar pelo cabo aqui, para que os telespectadores possam ver essa imagem, né? Então, você vê que é um voo tranquilo, ele é estável, né? Vou fazer um voo aqui. Eu vou... Vai passar a câmera. Olha lá a imagem de lado, delegado. Olha lá. Exatamente. Nós já estamos vendo aí, essa imagem ao lado, é a imagem do próprio drone passando aí na TV. Eu estou fazendo aqui, agora, vamos ver agora a mudança que eu vou fazer para infravermelho, para visão térmica. Olha. Então, essa imagem aqui não tem jeito. O cidadão pode estar escondido atrás de uma árvore e tal. E se eu não... Tudo capta. Se eu for atrás do sofá, vamos ver se capta. Ó, eu posso pegar você? Ah. Com outro tipo de... Um outro tipo aqui, ó. Eu vou baixar a câmera. Eu vou mudando os filtros aqui, se você consegue observar. Está vendo? Estou vendo. Opa. Tem o contorno ali. Eu consigo ir mudando o tipo de filtro que eu quero de acordo com o ambiente. Dá para você ver o seu rosto ali. Tá. Tá. Eu posso fazer também o meio-a-meio aqui. O que é esse meio-a-meio, Carlos? Meio-a-meio. Você pode ver que eu estou vendo a metade térmica, a metade... É mesmo. Olha isso aqui, ó. RGB. Posso deixar agora somente o RGB, que é o nome comum aí que a gente... Tá. Eu estou fazendo um voo bem tranquilo aqui, porque nós estamos nesse tipo de ambiente aqui, para não oferecer risco para ninguém. E ele é muito estável, ele está firmeiro ali. Muito estável, ele é bem estável. Bem estável. Tem vários sensores. Hoje, Regina, nós temos na unidade de drones do serviço aerotático, 20 aeronaves dessa e 10 para treinamento, das quais pelo menos 10 de operação tem essa possibilidade das imagens termais. Ou seja, no total são 30. No total são 30, mas a unidade justamente está treinando os pilotos para todo o estado. Então, nós vamos ter em várias unidades de inteligência do estado todo, cerca de 100, nós vamos ter equipes que vão estar lá naquele local. Ribeirão Preto, Rio Preto, Santos, enfim. Olha. Em várias unidades. Quando há um voo maior, enfim, mais delicado, a equipe do próprio aerotático daqui vai apoiar essa equipe do interior. É impressionante como é estável. Olha. Muito estável. Ele tem vários estabilizadores, acelerômetros. E se eu... A tecnologia dele embarcada tem mais que naquela nave espacial Coluncus lá. É mesmo? Tem muita coisa aqui. Se eu for lá pegar ele. Ele se afasta de você. Mas vai devagarzinho. Vai devagar por causa das... Vamos lá. Dá medo que parece que tem vida isso. Eu vou na sua direção. Carlos, estou na confiança, Carlos. Olha, ele não vai. Eu estou colocando o comando para frente e ele não vai. Carlos, estou com medo. Ele não vai porque ele já detectou o obstáculo. Ele sobe. Ele se afasta de você. Desafia a gente, né? Dá vontade de pegar. Me pega. Eu desliguei. Como é que dentro tem algum... Ele tem... Ele tem sensores em tudo quanto é canto. Em cima, embaixo, ao lado, né? Você vê aqui, ó. Essa linha. Dá para ver aquela linha colorida aqui. Ele está captando a gente já. E é o sensor de obstáculo. Então, quanto mais... Está amarelinho aqui, ó. Quanto mais próximo... Essa linha amarelinha aqui é o sensor de obstáculo. Que dá para ver lá. Quanto mais perto eu chego do objeto, ela vai ficando vermelha. Tá. Eu vou... Olha lá. Está vendo? Eu estou vindo mais perto da gente. Você vê que ela está ficando vermelha. E chega uma hora que ela para. Eu falo, eu vou te atropelar? Eu não consigo. Ele para. Por segurança. Por segurança, ele para. A não ser que eu desligue os sensores, né? Como é que faz para ele sentar? Agora eu vou descer. O pouso. Eu venho colocando o comando para baixo. Ele tem alguns módulos de segurança. Por exemplo, se a bateria estiver muito fraca e a gente estiver em uma determinada distância, ele volta para casa. Ou seja, o local de onde decolou. Ele pode comandar isso automaticamente. Ele aperta um botão, ele volta para aquele local de onde decolou. Posso ver o peso? Claro, claro. Eu vou estar ali. Onde que eu pego para não estragar? Deixa eu ver. Olha, olha só. Olha, olha só. Olha. Porque por baixo está um pouquinho quente, tá? Onde você for a mão está quente. Parece que tem vida, né? Parece que está pegando o bichinho. Ah, é levezinho de tudo. É leve, muito leve. Tudo delicadinho, né? Pesa 900 gramas. E quanto custa? Vocês sabem, não? Pode pôr no chão? Este daí está em torno de 85 mil reais. Muito, 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 muito legal. Por conta de toda a tecnologia embarcada, por conta das câmeras, né? Por conta de toda a tecnologia. Marisol, obrigado por ter vindo. De nada, imagina. Eu que agradeço. Eu também. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Carlos, obrigada por ter vindo. Eu sei que eles vão sair daqui, vão correndo trabalhar, porque eles abrem uma exceção para vir aqui mostrar para a gente. E o nosso delegado, Maurício Freire, que está no Facebook como delegado Maurício Freire. E no Instagram também, Del DL Maurício Freire, com publicações diárias, às vezes mais do que uma publicação, né, delegado? Mais do que uma, né? Sempre que a gente consegue uma diquinha de segurança, ou que a gente consegue auxiliar as pessoas, informando as pessoas, a gente procura colocar para fazer esse trabalho que vocês fazem tão bem aqui na Gazeta. Vocês que fazem. Muito obrigada, porque isso nos aproxima, né? Isso nos aproxima. Exatamente. Agora vem aí as férias, vem, enfim, as viagens de fim de ano. Nós vamos ter, não percam, nós vamos ter várias dicas aí de estrada, de praia, enfim. Vamos deixar aí uma surpresinha para o pessoal, mas vale a pena a gente sair, viajar, se divertir com segurança. Com segurança, porque as forças do bem têm que permanecer sempre juntas, unidas. E uma pequena observação, se me permite? Claro. Além, né, de plataforma de observação, isso serve para salvar a vida dos nossos policiais. Nossa equipe tática vai fazer uma incursão em alguma comunidade, alguma... A gente, por cima, já consegue ter uma visão de como que está acontecendo. Opa, não tem um cara armado ali, arma. Então, a gente consegue ir falando em tempo real. O meu observador, ele está vendo o que está acontecendo, eu vou sobrevoar, a gente vai sobrevoando e ele vai falando em tempo real para a equipe em solo. Isso aí, a gente vai evitar um disparo desnecessário, uma morte desnecessária. Dá para dar o zoom e ver que arma que o sujeito está portando, inclusive, né? Dá para ver. Como eu te disse, ele tem um zoom de 32 vezes, é um zoom alto. Potente. Tá bom? Muito obrigada, bom trabalho, bom trabalho. Até breve, viu? Até. Até breve. E aí E aí E aí